É o boi da equipe do Praia, a gente chama o passe errado e o contra-ataque do time do PC. Ele vai dançar, ele não vai dançar. É errada? É errada, é errada. É empate do jogo, a equipe do PC. É empate do jogo. É empate do jogo, a equipe do PC. 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 É empate do jogo. É empate do jogo. É empate do jogo.